Opa! Começamos o nosso primeiro campeonato aqui de Youtubers. E ó, seguinte, está aqui os nossos competidores. Beatriz Gameplay. Eu mesmo. Mesma. O senhor Cronos, que é dos Plays. Olá, sou eu mesmo. E o nosso melhor competidor, o cara mais bonito de todos. Baixa a memória. Eu tenho que puxar o saco pra mim. E também, não menos importante e mais importante, Leve do Play. Olá, tudo bem com vocês? Eu estou preparado, estou preparado. Ah, também esqueci de falar. Nós teremos a nossa equipe Dodô Gameplay. E aí, galera, beleza? Bom, como vocês viram aí no começo, eu já expliquei as regras. O Dodô, na verdade, ele vai estar ajudando a gente a fazer uns takes bonitos. Então, ele não vai participar. Ficou entre nós quatro. Então, ó, todo mundo já sabe as regras. Lembrando que vale 100 doletas pra quem ganhar, tá bom? E fora. 100, não? Uma pizzazinha daquela com aquele... Ah, de novo a pizza, Levy, de novo. É o que eu gosto, mano. Eu gosto. Muito repertório. Pega um hambúrguer hoje. Eu vou pegar também um pastelzão, então. Aê! Mas, caraca, pastel com 100 contas, dá pra comprar uns 10 pastéis. Eu quero piques de verdade na minha conta. Ó, ó, eu vou falar a tru... Não, é piques pra cair na hora, com certeza. Eu vou falar a verdade pra vocês. O mais importante não é o dinheiro. O mais importante é a vitória em cima dos outros. É o prêmio, é o prêmio. É o prêmio. É o prêmio que eu tô precisando de dinheiro. Caraca, o cara tá... Pra comprar pizza. Agora, cada um escolhe um time. Pode descansar. É o Cronos, uhul! Mas eu não era vermelho já? Eu acho que é o Cronos. Tá bugado aí, hein? Dois vermelhos. Aqui, ó. Não, não, não. Troca aí, troca aí. Tem que ir um pra lá. Tem que ir um pra lá. Tem que ir fechar daqui, hein? Vai lá pra azul. Você tem no amarelo, Beatriz? Tá, eu vou no azul. No azul. Tá bom, tá bom. Tá, azul, Beatriz. Aí. Aí, que ótimo. Então, galera, que comece os jogos. Lembrando que quando eu começar, eu vou desmutar e eu vou ficar só com a galera aqui. Fechou? Cadê o like? Ah, é verdade. Deixa o like se você quer que tenha mais campeonatos youtubers. 3, 2, 1, começou. 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, galera. Até a minha vitória. Tchau. Bom, vamos lá, família. Começamos aqui, ó. Como vocês podem ver, está largado o nosso primeiro campeonato. E, ó, eu já vou fazer aqui o seguinte. Eu acho, eu não sei nada que tem aqui, tá, gente? Então, vamos conhecer aqui o nosso espaço. Beleza. Vou fazer o seguinte. Bora pegar a madeira. A minha estratégia aqui vai ser a seguinte. Vai ser a mais básica de todos. O que vai ser a minha estratégia? Mano, se preparar. Deixar os outros se matarem. Quando um ficar vivo, o último ficar vivo, aí eu vou lá e bam. Já mato. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Vamos ver. Vou sair catando as coisas aqui. Eu nem sei direito como que joga, na verdade. Pelo que eu entendi, eu tenho que pegar vários materiais aqui. E no final vai ter um PVP muito louco, né? Então, é isso que eu vou fazer. Antes eu vou pegar agora pedra. Vou fazer picareta de pedra. Ferro. E eu vou me equipar com ferro. Nossa, cara. Ó, tem um negocinho aqui. Nossa, aqui tem uma caverna, mano. Eu acho que eu vou descer aquela caverna pra pegar ferro. O que tem aqui, ó? Nossa, tem uma casinha, cara. Que maneiro. Tem uma casinha aqui. Opa. Caraca. Mano. Caraca, velho. Caraca, família, mano. Encontrei um bagulho aqui, ó. Spaw de lobo. Cara, eu vou ter um lobo rapaz. Nossa, eu vou ganhar dos caras easy, velho, com o lobo. Eu vou ficar bem de boa na minha, na minha basezinha. E deixa os outros lá, mano. Deixa os outros lá, velho. Aqui, ó. Espadinha. Vai que alguém aparece. Eu tenho 30 minutos pra poder me preparar. Mano, eu tive uma ideia aqui. Uma ideia que eu tive apenas. Que é o seguinte. Na hora que voltar aqui, que acabar a gravação. Eu vou falar com o Cauê que eu esqueci de botar pra gravar a minha tela, velho. Nossa. Coitado, mano. Só aí ele já vai ficar chateado, pessoal. Porque vocês viram que ele pediu pra gente poder gravar a tela. Pra ele usar no vídeo dele. Então, uma ideia que eu tive é essa. E eu vou pensar em mais coisas pra falar com ele também. Pessoal, eu tô gravando aqui. Só que eu tô falando com o Pedro. Que é o meu amigo que tá me ajudando aqui. Porque eu não sei absolutamente nada. Comecei a falar agora. Desculpa. Bom, como vocês viram. Eu tinha caído numa mina. Não, caído num buracão. E, né. Agora eu tô tentando sobreviver. Tô tentando achar diamante. Tá. Agora a pergunta é. Como é que eu vou subir agora? Beleza. Fiquei aqui embaixo. E não tenho como subir. Não. Já vou fazer minha workband. Já vamos pegar aqui umas... Uns negócios. Eu precisava de ferro pra fazer um full ferro. Pelo menos pra esse começo. Aqui. Pegar aqui uma pedrinha. Daquele jeito. Vambora, ó. Já tem aqui. Já achei carvão pra gente poder colocar ferro pra cozinhar. Como será que deve estar os outros participantes aí? O que eles devem estar fazendo? As estratégias deles? Eu tô nervoso, cara. Mano, será que eu consigo quebrar a parede aqui? Eu acho que isso é proibido. Mas será que eu... Mano, eu consigo quebrar a parede. Nossa, mano. Mas aí ia ser sacanagem demais. Aí ia ser tipo assim... Eu ia ultrapassar os limites e do nada... Mano, já pensou se eu invado aqui antes do tempo permitido voar e roubo a espada que tem lá no meio? Nossa, mano. Mas aí ia ser demais. Aí até pra mim... Até eu que tô com o objetivo de trollar o vídeo do Cauê. Aí já seria demais também, né? Eu vou tentar fazer outra coisa. Cadê o meio? Ai, o meio... Ai, o meio é aqui, cara. Então é depois da barreira. Olha, tem uma casa. Caraca. Tem uma casazinha aqui bonitinha, mano. Humilde. Ó, baúzão. Ah, mano. É sério que vai ter peixe pra mim, mano? É sério que tem peixe aqui dentro? Aqui. Pera aí. E eu vi barulho de... O que que tem aqui? Uou! Mentira! Eu tenho lobo! Mentira que eu tenho lobo, cara. Cara, era bom a gente fazer um balde de água também pra qualquer coisa e fazer MLD, rapaziada. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso mapa aqui. Que eu já descobri umas coisas secretas. Aqui, ó. Hum... Perfeito, cara. Comida. Eu não vou pescar, óbvio que eu quero ganhar, né? Mas eu já vou usar isso daqui pra fazer. Ah, mano. Nossa, mano. Já peguei. Já me deu, pronto. Aí já tem um... Ai, velho. Que burro, cara. Não era pra eu ter caído. Eu acho que eu não vou usar nada com redstone ali. Mano, eu vou perguntar aqui no chat o que que eu tenho que fazer. Vou fingir que eu não sei. Vamos ver se vocês vão me responder, ó. O que que eu tenho que fazer mesmo? O caralho. O caralho. Vou falar. É sério. É sério. Ó, tô mandando aí. Full ferro. Vou perguntar. Pode usar hack? Vou perguntar só de sacanagem. Pode usar hack? Os caras e o Kronos, velho. Por quê? Pode usar hack? Pode usar hack? Ah, mano, os caras tão troll também, velho. Não, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, eu vou eliminar aqui. O meu coaching tá me ajudando. O que que é isso? Vou fazer... O Pedro tá falando pra eu pegar isso, porque eu posso fazer TNT. Ô, tem um... Opa. 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 Olha lá, moleque. Olha o que tinha aqui, velho. Viemos aqui pra baixo? Deixa eu ver o que é que tem, mano. Ô, beleza, cara. Tá, tranquilo. Não. Já era. Já era. Se você tinha alguma chance de me matar, esquece, fião. Aqui, ó. Tá, luck of sea, não vou pesar muito, mano. Mas eu vi que tinha barulho de creeper aqui, mano. Ô, barulho de esqueleto. Será que tem alguma coisa ali embaixo, velho? Vamos descer, vamos descer. Bom, aí eu peguei as coisas pra poder fazer o cavalo. Fechou. Então, agora a gente vai ter um cavalo, cara. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Tem um cavalo e eu precisava... Cara, eu precisava de esqueleto pra eu conseguir pegar Bonnie Mil e poder domesticar o meu bichinho. Vou falar que eu já achei oito diamantes que o pessoal vai ficar em choque. Achei oito diamantes. Já falei. Já falei aqui. Vamos ver o que que eles vão responder. Achei oito diamantes? Mentira que ele achou oito diamantes, mano. Achei oito diamantes. O quê? O quê, moleque? O que que foi, cara? Tá maluco? Vou mandar. Só oito? Tô com quinze? Isso aí é mentira, velho. Certeza que ele tá mentindo só pra gente pensar que ele tá... Só oito? Nossa, o baixo... Ah, mano. Esses caras tão de caô, mano. Esses caras tão de mentirinha. Ah, mas eu acho que é Miguel, Deus. Pra assustar. Só oito? O quê? Mentira. Mentiroso. Cara, tô ouvindo lava. Vamos ver qual que é o... Qual que é a... A gente tá no tre... Ah, cara, é pra diamante agora. Provavelmente deve ter diamante aqui, rapaziada. É, não, não. Ele não encontrou diamante. Senão ia aparecer um negócio no chat, né, velho? Dor, velho. Ele tá zoando. Caraca, ele falou que eu tava com quinze já, mano? Ô, galera, eu acho que... Eu tô achando que é mentira, velho. Eu tô achando que é mentira. Não é possível. Vocês tão ouvindo, né? Eu tô ouvindo barulho de lava. Vinte minutos. Mano, faltando dez minutos, a gente se equipa pesado, tá ligado? Vou quebrar aqui pra poder passar de andar. Subimos o andar. Mas a gente já tava nesse andar, será? Ó, agora falta vinte minutos, mano. Cara, eu tô ouvindo pesado, cara. Não sei se tá embaixo, velho. Ah, moleque, falei? Nossa, velho, eu sou doido. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra cá. Opa. Achei que o Levi tinha morrido, velho. Nossa, diamante eu nunca achei nada, mano. Os caras falaram que tava full diamante já. Caramba. Ah, mano, o ferro eu tô achando bastante, mas diamante não tão, velho. Ah, velho. Que merda, cara. Vamos precisar de redstone pra nada, mano. Que droga, cara. Ô, família, se a gente vai um pouco quieta que eu tô bem competitivo, tá? Tô querendo ganhar. O que é isso? Tá escrito aqui. Olha, o Cronos foi morto por um esqueleto. Acabou pra ele, então, mano? Mano, o Cronos perdeu? Acho que perdeu já. Ai, meu Deus, o Cronos morreu, gente. Calma, tudo certo. Eu não fui a primeira a morrer, graças a Deus. Ele conseguiu morrer por um esqueleto, cara. Ele conseguiu morrer por um esqueleto, mano. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, velho, tá de sacanagem. Eu acho que o Cronos perdeu, velho. Eu acho que não volta, velho. Perdeu? Vamos mandar. Perdeu, Cronos? Cronos. Quando eu pergunto, perdeu? Não fala comigo. Já lancei o Cronos, não fala comigo. Não fala comigo? Cronos já perdeu, eu acho, hein, família? Algo me disse que o Cronos já tomou, já tomou uma. Não fala comigo. Ai, mano. Mano, incrível, velho. Ele conseguiu morrer por um esqueleto, mano. Eu acho que o Cronos já tomou, já tomou um esqueleto, velho, 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 velho.